para o quadrinho em 2015 e 2019. O microfone, na verdade, é para que saia na filmagem, que vai ficar na transmissão ao vivo. Então, vai ser um negócio meio esquizofrêndico, mas falaremos a um microfone que não sairá som, mas é para isso mesmo. Esse é o quinto debate. Nós fizemos dois debates no fundão, um debate na Praia Vermelha, um em Macaé e realizaremos agora o último aqui em Xerém. As eleições serão na semana que vem, terça, quarta e quinta. E tem três chapas que estão na disputa. A chapa 10, com a professora Ângela e o professor Rangel. Pode fazer parte da mesa, professora Ângela. Aqui, aqui. Chapa 20. Professor Roberto e professora Denise. E chapa... Pode sentar, por favor. E chapa 30, a professora Denise e o professor Walter. É importante entender o seguinte, serão quatro blocos. O primeiro bloco, nós sortearemos aqui a ordem, e haverá apresentação dos três candidatos, das três chapas, que terão 15 minutos para fazer uso da palavra. ou até a utilização de data show, que acho que não vai ser o caso aqui hoje. Acho que não. Depois, teremos o segundo bloco, que haverá pergunta entre os candidatos. O formato será o seguinte, haverá um sorteio, esse candidato fazerá uma pergunta em um minuto, haverá três minutos para a resposta, haverá mais um minuto e meio para a réplica e um minuto e meio para a tréplica. E serão seis perguntas entre os candidatos. Depois, no terceiro bloco, haverá pergunta de vocês, da comunidade. Então, haverá três perguntas, serão em três blocos. O primeiro bloco serão três perguntas estudantes. Eu peço a vocês, que a gente hoje não tem as caixinhas, mas vocês podem colocar o nome de vocês e a pergunta. Nós fecharemos e faremos o sorteio das perguntas. As três perguntas têm que ser direcionadas aos candidatos, não necessariamente a um candidato específico. E a expectativa que nós temos é que, nos cinco minutos, os candidatos responderão as três perguntas na ordem, no formato que eles quiserem. E, no último bloco, nós teremos cinco minutos para considerações finais. Conforme nós definimos nos debates anteriores, há possibilidade, no meio do processo, desde que, antes de um bloco, que haja troca entre o candidato a reitor e a vice. Então, não há problema. A questão é que tem um representante da chapa, reitor ou vice, aqui. Está previsto no regimento, foi autorizado e foi feito em consenso com as chapas, essa discussão. Bom, então, vamos ao fundamental, que é a apresentação. Será feito o sorteio aqui para definir a ordem. Tanto tecnologia aí. Qual o número? Então, a professora Ângela primeiro, a professora Denise segundo, a professora Roberta terceiro. Esse microfone é mudo hoje? Não é muito mudo, não. Então, bom dia a todos. Eu sou a Ângela Rocha. Agradeço aos meus companheiros de maratona olímpica pela UFRJ, a comissão eleitoral, mais uma vez, à disposição de organizar esses debates, a comunidade Xerém, que está aqui para nos assistir. Eu sou a Ângela Rocha, junto com o professor, sou do Instituto de Matemática, junto com o professor Carlos Rangel, formamos a chapa, juntos pelo UFRJ, Unidade na Diversidade, para concorrer aos cargos de reitora e vice-reitor, respectivamente, para o quadriênio 2015 e 2019. Acho que eu vou começar contando uma história, a história de como Xerém nasceu. Lá em 2007, nós estávamos envolvidos discutindo o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRJ, que é o plano chamado PDI, que é onde nós determinamos metas, objetivos, o que nós queremos do futuro, como nós planejamos o futuro. E nós, de certa forma, fomos atropelados por um projeto de um governo federal chamado ReUni, que instituía, era um programa de reestruturação e expansão do ensino superior, que tinha lá umas metas a serem alcançadas. E era muito sedutor para as universidades federais, porque há muito tempo as universidades federais não recebiam verbas, por exemplo, para capital, para investimento, para construção de prédios. Há muito tempo não recebiam vagas novas de professores. Os cargos, na realidade, o corpo docente da UFRJ estava diminuindo ao invés de aumentar. Por aquela época, nós éramos mais ou menos 2.800 professores na UFRJ. Hoje nós somos perto de 4.100. previa também um aumento nas despesas de custeio. A despesa de custeio é a despesa que nós usamos para manutenção, para compra, para restauração, para pagamento de terceirizados. Esse aumento de custeio, graças à visão do professor Aloysio, está mantido para a nossa universidade, congelado, mas mantido, e hoje é cerca de 122 milhões de reais ainda. Na época, era 20% de aumento nas despesas de custeio. Nenhuma universidade mais do Brasil recebe essa despesa pelo REUNE. O REUNE era um plano de cinco anos, começou em 2008 e terminaria em 2012. O professor Aloysio fez constar do nosso contrato, era um contrato mesmo assinado com o MEC, que esta verba, esse aumento de 20% na verba, permaneceria na verba de custeio da UFRJ. Essa foi a diferença, que uma vez de fim do contrato, em 2012, toda a verba que o MEC alocou para esse programa foi junto, tudo junto, e realocado na matriz Andifes. A matriz Andifes é a nossa principal fonte de custeio. Custeio é o dinheiro que nós gastamos no dia a dia, não é folha salarial. Folha salarial vem em verba separada. Bem, eu participei... Ninguém foi obrigado na UFRJ a aderir a esse projeto. Esse projeto foi feito da UFRJ da maneira mais democrática possível. Fez-se uma chamada e cada unidade apresentou aquilo que ela achava que podia. Muitas unidades apresentaram projetos que já tinham há muito tempo vontade de fazer, mas, especialmente por falta de garantia de professores, não tinham conseguido ainda implementar. Foi assim que nasceu o Xerém. O Xerém nasceu de uma iniciativa dos professores do CCS, liderados por parte de professores do Instituto de Biofísica, não foi a professora Denise, que é o Vanderlei e o Souza, especificamente, que liderou o movimento, que achava uma oportunidade muito interessante para aumentar a interação com o Inmetro. Então, a localização desse polo aqui foi pela proximidade com o Inmetro, que abriria possibilidades... Tem laboratórios muito bem montados, abriria possibilidades de uma interação maior dos professores e dos alunos e conseguiríamos potencializar esta colaboração com cursos novos de graduação voltados para a área de biotecnologia, de tecnologia. O terreno a ser construído... Diferente de Macaé, a parte das instalações físicas ficou a cargo da UFRJ. O terreno foi doado pelo Inmetro. Na época, o que disseram para nós é que era um campo de futebol abandonado. E, na realidade, o primeiro projeto, um dos primeiros projetos de construção de prédio licitado pelo UFRJ, nesse âmbito do REUNE, foi o prédio em Xerém. Mas nós levamos muito tempo, muito tempo, para a licença ambiental. Na realidade, não... Quer dizer, até podia ser visivelmente um campo de futebol abandonado. O professor Geraldo Cidade falava que era um campo de futebol. Na realidade, o argumento da Secretaria de Meio Ambiente é que era uma APP, uma área de preservação permanente. Depois de dois anos de luta para conseguir a licença ambiental para construir esse prédio, a obra começou. Nós recebemos uma multa ambiental gigantesca. Acho que até hoje nós ainda estamos pagando a multa, porque a multa, porque tem que pagar mudas de árvore de três metros de altura, não tem no Rio de Janeiro, para replantio. E, logo depois que a obra começou, está lá a obra, foi novamente embargada pelo Ministério Público Federal. Nova disputa judicial. A AGU conseguiu derrubar o argumento do Ministério Público Federal e, novamente, liberou a obra. No entanto, quando liberou a obra, o corpo social aqui de Xerém ficou com medo de não conseguir a licença ambiental para construir um segundo prédio que estava previsto. e preferiu optar pela construção de um quarto andar no prédio que já estava licitado. Isso resultou em um aditivo à obra e, numa nova... Tem que se refazer o projeto, tem que se aditivar, porque qual era a vantagem de um andar, além de um novo prédio? É porque um andar só exigiria a licença da Prefeitura de Duque de Caxias e não mais a licença ambiental. Nesse meio tempo, a localização aqui, perto de uma escola, também foi pensada que seria uma vantagem para o polo, porque o polo tem uma vocação, assim como algumas unidades do CCS, de interação com a educação básica. Então, a localização aqui, perto de uma escola de ensino fundamental, era fazer parte do projeto, de fazer atividades de formação de professores, como hoje, por exemplo, o Xerém é responsável por um programa de mestrado profissional para professores, apoiado pela CAPES, e que é para a formação em serviço dos professores da rede. Então, a localização perto de uma escola era também pensada em ser boa para o projeto que se estava gestando. Esse tempo todo demorou, essa confusão toda de licença para cá, embarga obra e desembarga, embarga obra e desembarga, não dava mais para ficar nas salinhas cedidas pela escola. E daí foi a compra e a instalação desses containers, que é onde funciona até hoje. Por muita força do professor-geral de cidade, também houve a garantia que haveria algum convênio com a Prefeitura de Caxias, que a Prefeitura de Caxias apoiaria o Polo aqui. Trocou o prefeito, entrou um prefeito que achou que não era boa coisa interagir com a UFRJ, o projeto, de uma certa maneira, com a Prefeitura, está sendo retomado agora, que novamente mudou o prefeito, e o prefeito agora entende a importância da UFRJ nessa região. Com essa nova interação, abriu-se a possibilidade de se usar um prédio em Santa Cruz da Serra, que está pronto. Na realidade, falta água e luz. Há luz, água e luz e um acesso. O acesso, a UFRJ está negociando... Espera aí. Mas para a UFRJ fazer qualquer coisa nesse prédio, é preciso que o termo de sessão esteja assinado. O termo de sessão não está assinado ainda. Existe um compromisso de sessão. Na realidade, o professor Geraldo Cidade tinha uma posição a isso. O prédio é uma multa ambiental da Petrobras com o Duque de Caxias. Então, o prédio que estava construído era a Petrobras. A gente só aceitaria essa sessão se viesse com as instalações de água e luz junto. E o acesso feito. A Petrobras se comprometeu a realizar essas obras complementares. O que aconteceu com a Petrobras? Agora, a universidade está se comprometendo a terminar o que falta dessas obras, água, luz e acesso, a partir do momento em que for assinado o termo de sessão. Mas isso são nossos olhos no passado. E eu fiz questão de contar a história toda para que muita gente venha. Muitos professores também foram contratados posteriormente. Mas o que a gente tem que ter são olhos para o futuro. Isso fez parte do discurso de posse do professor Aloysio Teixeira no seu primeiro mandato. O passado está encerrado e a gente tem que ter hoje olhos para o futuro. O que a gente espera do Polo de Xerém? A gente espera que, nas novas instalações que a gente vai conseguir, que o polo floresça como ele foi concebido, como um polo de biotecnologia e que sirva como uma vitrine da UFRJ. Já que a gente tem inúmeros problemas, já que a gente está aqui acusado de ter afastado uma área de preservação permanente, por que a gente não transforma esse polo em um exemplo de sustentabilidade? A gente tem condições de fazer isso, de instalar coletores solares para gerar aquecimento de água e energia, para pensar em biodigestão de resíduos, para gerar gás e uma forma de energia, para fazer captação de água de chuva. É essa a vocação do polo. E a gente vai, daí para frente, mostrar do que somos capazes. A PR1, eu sou, até pouco tempo atrás, pró-reitora de graduação. Sempre tentou apoiar a instalação do polo naquilo que era de sua competência. Conseguiu, junto ao MEC, mais professores do que inicialmente destinados para cá, entendendo a necessidade, por exemplo, de oferta maior de disciplinas eleitivas. A gente, na realidade, a PR1 vetou o projeto que tinha de instalação de mais dois cursos nesse polo, enquanto as instalações não forem compatíveis com essa expansão. A PR1 veio aqui, a PR1 trouxe o SEG aqui, fez uma reunião do SEG histórica em Xerém, para que todos os conselheiros do SEG pudessem ver as condições com que o polo estava. E a gente apoiou firmemente a instalação de um laboratório de pesquisa aqui do NUPEX, que tem equipamentos caríssimos. Em conjunto com o Instituto de Biofísica, em conjunto com o Instituto de Biofísica, que é a unidade gestora, que é a unidade que compra. Foram quatro milhões para a instalação de equipamentos aqui em Xerém. Nesse sentido, as perspectivas hoje são melhores do que as perspectivas há dois anos atrás. Às vezes, a gente desanima que as condições não são aquelas que a gente quer, mas a gente aqui está lutando para construir uma coisa diferente, está lutando para trazer o FRJ para o interior, o que não é tão interior assim, mas que é uma região muito mais pobre, uma região da Baixada, carente de recursos. É isso que todos têm que estar conscientes, é para isso que nós estamos construindo. E só repetindo a frase do Galeano, que eu gosto muito, somos o que fazemos para transformar o que somos. E a gente vai transformar essa região aqui. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui concorrendo ao cargo de reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho uma ligação afetiva e administrativa muito forte com o Polo. Na realidade, o início do Polo de Xerém foi em 2008, no segundo semestre. E nós participamos da inscrição dos primeiros alunos que vieram para cá, chamados do vestibular que tinha acontecido no ano anterior. Porque já havia muito pouca possibilidade, naquela época, de o SEG aprovar cursos com agilidade. Então, a nossa universidade é um gigante, ela é muito conservadora, inclusive quando os cursos vêm como demanda da sociedade, são importantes para a região, têm uma base sólida na sua construção, que é a base num instituto de ensino, pesquisa e extensão de renome nacional e internacional. Naquela época, era o professor Olaf Malmi, o diretor do Instituto de Biofísica, e eu atuava como vice-diretora. Foi um prazer enorme ele ter me dado essa missão de iniciar e fazer as primeiras matrículas aqui no Polo e ver hoje essa sala repleta de alunos, e que eu imagino que só não tenham mais alunos aqui porque não há um espaço adequado para que eles estejam aqui lotando o auditório disso que é o futuro, o futuro da nação brasileira. Vocês são o futuro. Nós só temos que ser um instrumento para que o futuro do Brasil mude. E é para isso que eu venho candidata a reitora. Saúdo os demais candidatos aqui presentes, o professor Roberto Lerri, a professora Angela Rocha, e o professor Walter Suemitsu, que aceitou andar de mãos dadas conosco, com toda a equipe que vem construindo um projeto novo, novo no sentido de mudar, não aquela base que é a base da reestruturação, expansão, da democratização do acesso, da universalização do ensino superior, isso só tem que se ampliar e ser feito com qualidade. Nós queremos mudar o que vem acontecendo com relação à precarização do ensino. É por isso que nós nos apresentamos candidatos, eu e o professor Walter. Nós aceitamos esse desafio para que a UFRJ caminhe no sentido da qualidade sempre, de ter aqui dentro, em qualquer um dos campos, e por isso somos todos UFRJ, não há unidades isoladas, campos isolados, nós somos todos UFRJ, não há polo, somos todos UFRJ. O que nós queremos é que haja um padrão de qualidade mínimo de atendimento aos nossos alunos, de graduação e de pós-graduação, para que nós possamos exercer a atividade fim com qualidade. E isso não vem acontecendo, infelizmente, por diversos motivos, alguns dos quais a professora Ângela falou, alguns impedimentos administrativos, e nós vemos com uma proposta de mudança administrativa. Será uma reitoria baseada no diálogo permanente, no respeito à diversidade, porque é na diversidade que nós avançamos, que nós crescemos, que aprendemos, a busca de consensos, porque o consenso não é alcançável, mas a busca de consenso na diversidade também se aprende, na diversidade também se avança, e nós temos que olhar para o futuro, olhar no avanço da nossa nação. Então, o projeto de reestruturação das universidades federais foi defendido por nós desde o início, porque havia junto dele possibilidade de aumento de vagas docentes, vagas de funcionários técnico-administrativos e de recursos para a implantação dos projetos nas diferentes universidades. E nós somos, desde sempre, favoráveis à universalização do ensino superior, assim como somos com relação à universalização do ensino fundamental e médio. No entanto, a UFRJ é a maior universidade federal desse país, não mais a melhor, e nós queremos resgatar, para que nós voltemos a ser a melhor universidade federal desse país, e isso é possível, muito possível em muito pouco tempo, porque aqui dentro há qualidade nos servidores, técnico-administrativos e docentes, há qualidade nos alunos e vontade de estudar, de se formar cidadãos críticos e competentes. Então, toda a força humana está nos três segmentos, mas a infraestrutura precisa mudar e nós precisamos avançar para ampliar as nossas ações voltadas à sociedade no sentido de projetos de extensão mais amplos, que mesclam ensino, pesquisa e extensão, efetivamente, no sentido de uma universidade mais voltada para as demandas da sociedade, e o movimento de interiorização foi muito importante, tanto para Macaé quanto para Xerém. Esse movimento, sempre, tanto em Macaé quanto em Xerém, balizado pela qualidade acadêmica, por projetos importantes para a região e para o país, como é a questão da biotecnologia. Nós defendemos isso e, portanto, essas ações de infraestrutura serão priorizadas, principalmente nos campos que não têm a infraestrutura adequada, como é o campus de Xerém, porque ele já é um campus para o Ministério da Educação, infelizmente, no âmbito da UFRJ, ele não existe nem no nosso estatuto. Então, com muita tristeza, eu digo que trabalhei e continuarei trabalhando para a consolidação desse campus, como reitora mais ainda, mas não é possível que, com os cursos que aqui existem, de qualidade, nós continuemos com o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, sendo quem abriga o curso de mestrado profissional para professores do ensino fundamental, do ensino médio na área de biologia. Porque o polo de Xerém não existe, não é uma instância acadêmica na nossa universidade. Isso tem que mudar. O regimento do campus precisa ser feito. O que acontece aqui no campus precisa ser institucionalizado para que as pessoas que trabalham efetivamente no dia a dia, elas tenham o seu trabalho reconhecido. Esse curso é um dos cursos de melhor avaliação junto à CAPES. Ele tem uma altíssima procura dos professores da rede pública de ensino. e é um curso que está ainda vinculado ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Na época da criação do curso, eu era a diretora e não mais a vice-diretora e, obviamente, aceitei o desafio de ter no Instituto de Biofísica o mestrado profissional para a formação de professores de biologia. Senão, esse curso não existiria até hoje. Não é possível uma universidade que não acha importante ter um curso voltado para a formação de professores da rede pública de ensino. Então, vejam, caros alunos, servidores aqui presentes, que a UFRJ, ela luta, ela vem lutando muito contra forças conservadoras. Forças essas que são contra os movimentos de ampliação de vagas, de expansão no número de vagas, de democratização do acesso, de interiorização. Essas forças conservadoras elas continuam lutando contra nós nos diferentes conselhos. E é com esse intuito de dialogar mais, de conseguir buscar consensos e mostrar o que é efetivamente importante para o coletivo, tanto da comunidade universitária quanto da sociedade brasileira, que nós buscaremos uma universidade democrática, livre, porque só assim, livre de interesses particularistas, ela será uma universidade verdadeiramente autônoma, porque a autonomia não pode ser a autonomia de determinados grupos, tem que ser da universidade como um todo. E a aprovação do programa de reestruturação e expansão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aconteceu no ano de 2007, foi, sim, uma batalha vencida. E eu estava presente naquele momento. E fiz questão de ser uma das que vieram aqui, que lutaram junto ao SEG, naquela época, que não queria, o Conselho de Ensino de Graduação, não queria aprovar o início das atividades do campus em 2008, sem que nenhum professor estivesse vindo visitar o campus e ver se havia possibilidade de início das atividades naquele momento. Mas avisei sempre que até 2010 nós aguentaríamos ficar naquela infraestrutura original que todos vocês conhecem. E era esse o intuito do professor Aluísio Teixeira, que em 2010 nós tivéssemos aqui pelo menos o início de alguma infraestrutura física que sustentasse a ampliação no número de vagas e também no número de cursos. Então, alguns cursos previstos originalmente não aconteceram e, a partir do momento que nós não tínhamos a infraestrutura mínima e não tivemos apoio para que isso acontecesse, nós decidimos não mais avançar no sentido de apresentar novos projetos pedagógicos. Soube com muita surpresa que há pouco tempo, mais dois cursos estavam sendo criados e não sei sinceramente qual foi a efetiva participação da comunidade, professores, técnico-administrativos e alunos daqui do campus de Xerém para a criação desses novos cursos. Não sei se esses seriam os cursos que a comunidade daqui teria interesse em criar. Tenho essa dúvida que eu deixo aqui para vocês, mas a minha sensação é que nós temos que voltar a dialogar, temos que buscar, sem dúvida nenhuma, implantar o campus de Xerém em Santa Cruz da Serra, que é a perspectiva mais rápida e mais possível de acontecer ainda no ano do primeiro semestre de 2016, isso é o prazo máximo que deve ser dado. Eu me comprometo como reitora porque espero ser eleita para trabalhar com seriedade nesse sentido e nós trabalharemos também no sentido do resgate da autoestima de todo o corpo social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que acontece aqui em Xerém com a comunidade está acontecendo também em outros campos, em outras unidades, há uma perda da autoestima e nós trabalharemos em torno de alguns eixos de gestão. O primeiro deles é a transparência de gestão. O segundo é um compromisso com a administração pautada em valores éticos, humanitários e justos. O terceiro é a implantação efetiva de políticas para permanência estudantil. a gente pode discutir mais sobre isso durante o debate. Uma nova política de recursos humanos para a qualificação docente e de funcionários técnico-administrativos efetivamente, o que não tem sido feito nos últimos anos na nossa casa, apesar de sermos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. O incentivo à produção e difusão do saber, a construção democrática de um projeto socioambiental e nós temos no nosso programa esse projeto muito detalhado porque queremos que a UFRJ, não só em Xerém, mas nos outros campos, sirva como referência para a sociedade brasileira. Não dá para continuarmos queimando óleo diesel nos nossos geradores, isso não é possível, não é admissível, por exemplo. E, por último, mas não menos importante, uma reitoria que seja capaz de representar e defender os interesses da comunidade UFRJ frente aos órgãos do Estado. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Obrigada.